Você acha que ela nasceu imbuída daquilo que alguns críticos afirmam a ver, que é um interesse político, um objetivo político de desgastar, criminalizar e interromper o ciclo de governos petistas? Não, eu não concordo com o que é, que na origem, na essência e naquele início já houvesse esse viés ideológico, partidário e político. Acho que isso foi se desenvolvendo ao longo da operação, porque eu tenho certeza que os procuradores, o próprio juiz Sérgio Moro, não tinham ideia do tamanho que a Operação Lava Jato se tornaria. Então acho que isso também, como nesse reality show, como nessa novela, interesses, atores, personagens vão surgindo ao longo do tempo. O que ela já tinha de criticável e reprovável no começo é uma postura messiânica, uma postura de paladino da justiça, uma postura de justiceiro por parte do judiciário, tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz. Eu costumo falar isso e repito todas as vezes que forem necessárias. Juiz não combate crime. Juiz julga. Juiz aplica a lei. Quando um juiz, como o ex-juiz Sérgio Moro fazia, se coloca como alguém que vá combater, por mais grave que seja o crime, e o crime de corrupção evidentemente é grave, precisa ser combatido. Mas não cabe ao juiz combater o crime, cabe ao Ministério Público Federal, cabe à Polícia Federal principalmente investigar e combater crime. O trabalho de um juiz, obviamente, é direta e indiretamente, vem a combater o crime, mas não pode ser essa a natureza do trabalho do magistrado combater algum crime. Simplesmente por quê? Porque neste momento, quando ele se coloca combatendo algo, ele já perde a imparcialidade. Muitos dos apoiadores da Lava Jato, além dos próprios protagonistas da operação, interpretam a troca de mensagens que foi revelada pelo Intercept, depois pela Operação Spoofing, como natural no sistema brasileiro de justiça, esse contato entre procuradores e juiz. Você acha realmente que é normal, pelo que você conhece dessas mensagens? E se é normal, comparado com outros países, isso é o mais adequado? Breno, eu trabalho há 20 anos com a justiça criminal. Se algum dessas pessoas que flexibilizam, naturalizam ou normalizam essas trocas de mensagens entre um juiz e uma parte de um processo que esse juiz vai julgar. Se essas pessoas me mostrarem uma outra conversa semelhante entre qualquer juiz e qualquer membro do Ministério Público, uma conversa desse tipo, eu pego a minha OAB e eu jogo ela na lata do lixo e eu vou vender caipirinha na praia, o que também não seria uma coisa ruim de se fazer, porque, convenhamos, é gostoso ficar na praia. É evidente que isso não tem nenhum pingo de normalidade. É o maior, assim, eu falo sem a menor sombra de dúvida. É o maior escândalo da história do poder judiciário brasileiro. Porque nós não temos ali simplesmente uma relação pessoal, natural, normal entre pessoas que trabalham na mesma área. Eu tenho diversos amigos, promotores, juízes, desembargadores, ministros, convivo socialmente, posso ir jantar na casa. Tenho o WhatsApp deles, troco o WhatsApp deles, mas nenhum, jamais, por exemplo, indicou uma testemunha para um processo que ele vai julgar. É isso que o Moro fazia. Para nenhum juiz, para nenhum promotor, eu antecipei uma petição minha, dizendo, olha, dá uma olhada aí, vê se você acha que essa petição está boa. Ih, não está, Augusto, é melhor você mexer aqui, muda isso aqui. Ou nenhum juiz ligou e falou assim, olha, você pediu aqui um negócio, essa parte eu estou te dando, a outra eu não vou te dar, mas a decisão sai publicada amanhã. Isso não existe. E quem fala isso está mentindo. Um ator do sistema judiciário, um advogado, um membro do Ministério Público, um ministro do Supremo, que chama isso de pecadilho, simplesmente está zombando da inteligência das outras centenas de milhares de pessoas que também são atores do Poder Judiciário. Pelo teu conhecimento, pela tua experiência com a Lava Jato, você acha que esse fenômeno do contuberne, do conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e os promotores, ocorreu exclusiva ou principalmente no caso do ex-presidente Lula, ou acabou se generalizando como método da operação? Não, método, método, até porque você observa nas conversas que já foram divulgadas, que havia grupos de Telegram, entre os procuradores, por exemplo, específicos para várias fases da operação. Então, e fases essas que não contavam com a participação direta, com o envolvimento direto do ex-presidente Lula. Virou um método, um método ilegal de investigar, um método ilegal de processar, um método ilegal de condenar, com vazamentos seletivos, com interceptações ilegais. Já que fora do prazo. Então, assim, volto a dizer, porque isso eu repito sem menos, é o maior escândalo da história do Poder Judiciário. Augusto, como é que foi possível, dentro do nosso sistema de justiça, que avançasse uma operação com essas características, abençoada, ao menos em seus primeiros anos, por todos os andares do Ministério Público e do Poder Judiciário? Tem um ponto que poucas pessoas comentam, Breno, que eu acho importante fazer uma reflexão aqui. Costumeiramente a gente escuta, ah, mas depois de tanto tempo, então, o Supremo, sempre criticam o Supremo como se o Supremo fosse o responsável pela impunidade do país, o que, obviamente, está longe de ser uma verdade. Ah, mas passou, então, por várias instâncias, TRF, STJ, ninguém viu nada. Ah, como é que vão declarar a incompetência da 13ª Vara tantos anos depois? Infelizmente, e assim, o sistema de justiça virou um assunto de mesa de bar, que todo mundo comenta. Não que não tem que comentar, é evidente que tem que comentar. Mas é, no mínimo, saudável que você tenha um conhecimento técnico básico e que investigue, conheça, leia um pouco sobre a história. Por quê? Porque essas pessoas esquecem de dois fatos. O primeiro deles é que diversos temas que hoje ou recentemente estão sendo julgados, eles poderiam ter sido julgados muito antes de hoje por outros réus que já tinham apresentado recursos semelhantes em teses que só estão sendo julgadas agora. Só que esses recursos, Breno, isso que ninguém se lembra, esses recursos nunca foram julgados. Por quê? Porque essas pessoas, ao optarem por fazer um acordo de delação premiada, uma das cláusulas dos acordos, cláusula essa que eu entendo absolutamente inconstitucional, ela exige que quem inicia um acordo de colaboração premiada abra a mão de todos os seus recursos. Então, quantos recursos eu não apresentei? Eu comentei isso, eu divulguei nas redes sociais. A primeira sessão de suspeição que eu fiz contra o Moro foi em 2014. O Moro foi ser declarado suspeito sete anos depois. O que aconteceu com aquela minha sessão? Ela não foi julgada. Por quê? Porque o cliente específico pelo qual eu fiz essa sessão de suspeição optou para fazer um acordo de colaboração premiada e ele teve que desistir desse recurso. Então as pessoas esquecem ou não sabem disso. Então os temas, na verdade, eles estão aflorando agora porque tem ainda réus que não fizeram acordos de colaboração e que vêm recorrendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí